A CIDADE NO BRASIL 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 Olá! Os vossos vocês não me conhecem, mas eu apresento-me. Eu sou Alexandrina de Alcagoitas. E os vossos vocês devem estar admirados, porque nunca viram uma mulher assim tão linda, tão apraltada como eu e com um buço deste tamanho, não é verdade? Isto é de família. Na minha família as mulheres são todas assim muito buçosas. E vossos vocês até conhecem algumas. Olha, tem exemplos. Vossos vocês conhecem aquele escritor que escrevia muitos livros de prosa e poesia a bater nos padrecas? Que tinha assim umas barbas até aqui embaixo ao peito. O Guerra Junqueiro. Conhecem? Conhecem? Era a minha bisavó. Era. E também conhecem aquele treinador de futebol que tinha um bigode que parecia um pente de catapa e olhos que esteve no Porto e depois no Benfica. O Artur Jorge. Lembram-se? É a minha prima. É. É. E vocês não conhecem o meu filho, embora sendo homem tenha um bigode que parece o Staline. É. É. Ah, por favor, meu filho. Meu filho coitadinho. Ele está na Suíça. Emigrou. Mas não foi agora por causa do primeiro-ministro dizer para emigrar. Não. Ele já foi quando o outro primeiro-ministro também emigrou. Os senhores lembram-se com certeza. Aquele ministro, como é que ele se chamava? Deixa que ver. Deixa que ver. O Cherne. Tinha assim os olhos casitos, o nariz assim abatatado. Assim. Olha, ele era primeiro-ministro. Mas ele dizia que Portugal era ingobernável. Mas ele é que estava no governo e dizia que não se conseguia governar. E então, olha, fez a sua balise de cartão, meteu-se no comboio e aí vai ele. Foi para Bruxelas. Mas deu-se bem o moço. Olha, ele chegou lá. Começou logo a falar nos telejornais, assim nos jornais todos, com fotografias grandes. Meu filho não. Meu filho chegou à Suíça, coitado. Olha, ele chegou lá. Foi trabalhar para uma chantier. Foi para as obras. E depois arranjou um emprego mais limpinho. Agora é jardineiro. Foi, é. Mas olha, mas o Cherne a gente não percebe. Como é que ele dizia que Portugal não era governável e agora... se ele não conseguia governar Portugal, que era um país tão pequeno e tititititititito e agora ele governa a Europa toda. Há aí qualquer coisa que eu não percebo. Os vossos ministros percebem. Nem eu. Mas o meu filho, coitado que está lá, não sabe o que é que se passa por cá. Então eu tenho uma carta que lhe vou mandar e explicar-lhe o que é que tem passado por cá. Se não se importa, eu até vos valio a carta que eu vou mandar ao meu filho. Querem ver? Querem. Coitado dele, ele não sabe o que é que se passa nas políticas. E eu vou-lhe dizer o que é que tem acontecido cá na terra dele. É assim, olha. Ó meu filho Fredo, que estejas bem de saúde a contestir-me, meu filho. Desculpa, mas eu não consigo deixar de me emocionar. Não sei porque penso no meu filho. Ai, já passou. Olha, meu Fredo, ainda bem que fugiste deste país a tempo, meu filho. Quando a balastra dacaí, o país descambou. Mas não foi por tu ter saído, não, foi pelo governo ter entrado, foi. Se bem te lembras, quem governava era aquele senhor de nariz grão de olhos casitos, o CERN. Mas o CERN foi para o Parlamento Europeu e deixou o governo entregar as sepultas. O CERN passou a Tubarão e deixou o Santana Lopes a sofiar o pescado nacional. O país perdeu o CERN, mas ganhou um carapau de corrida. Tá, foi. Ai, agora eu vou ter que beber qualquer coisa que eu estou a ficar assim com a boca seca. Ó, pessoal, faz favor. Traga-me aí uma fantástica, uma fabulosa, uma super boque. Brigadinho, viu? Olhou Paulo Portas, que é amigo do carapau, passou a abraçar a pasta da defesa e dos assuntos do mar. De pecheirada. A sua primeira ação nessa nova especialidade foi enviar barcos de guerra, daqueles com canhões e tudo, contra um kiko holandês, com três mulheres a bordo, para fazer abortar. A intenção delas, que era defender o aborto. E não deixou o barco entrar. No fundo, o que o Portas nos deu, meu filho, foi uma lição de educação sexual. É verdade. Porque a melhor maneira de evitar o aborto é não o deixar entrar, meu filho. Aprende que eu não duro sempre. Mas o Portas, olha, foi uma desgraça, meu filho. Não conseguiu fornecer porta-aviões à Marinha, nem blindados ao Exército. Por isso, os eleitores esperavam eleições, para fazerem a cabo ao carapau de corrida. Mas o Presidente Sampaio não quis esperar tanto tempo e dissolveu o governo com um bocão de eleições antecipadas. Foi. Então o povo deu maior ao PS e agora, meu filho, estamos todos felizes. Olha, o PS fez com que ficássemos maiores. Olha, aumentou-nos todo. Foi. Os impostos, a água, a eletricidade, o pão, a gasolina, 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 que o espelhou. E mais, retirou verbas à Marinha, que ficou bem na Bios. Ao Exército, que foi fazer tirar os pratos. E aos reformados, que se enterraram mais cedo. Ai, está a chegar... Ai, muito obrigadinho. Ai. Ai, um rapazinho muito insuto. Esse senhor não é de deitar fora, não, senhor? Olha, meu filho, com o dinheiro poupado, o governo fez hospitais. Olha, agora, cada pequena vila do interior tem tantos postos de saúde, que aquilo até parece um acampamento da Cruz Vermelha. Ai, meu filho. Lisboa, como cabeça deste inteligentíssimo país, que rejeitou a originalização, quanto a para cima de uma centena de hospitais de grande superfície, assim, tipo o Continente ou o Jumbo, daqueles engranjolas, possuindo todos eles dois heliportos, dois, um para as chegadas, outro para as partidas. É. Olha, meu Fredo, com tantos hospitais, acabaram-se a lista de espera para os doentes. Agora há lista de espera para os médicos. Fazem-se esperar pelos doentes e eles não aparecem. É tal a crise de doentes, para dar trabalho a tantos hospitais, que o Ministério da Saúde lançou uma campanha publicitária com cartazes a dizer assim. Para a sua rica saúde, a doença. Olha, meu Fredo, fugiste a tempo, meu filho. Aqui a esmentuda está toda desempregada. Olha que até Jesus Cristo podia ser português. Aos 33 anos estava desempregado e vivia com os pais. É verdade. Olha, a desgraça é tanta que o governo viu que estava falido e pediu ajuda a ter senhores estrangeiros da fome. São os senhores altos, magrinhos e muito calados. Ah, para mim, meu filho, eles devem ser comunistas. Eles chamam-se Troika. Ai, mas são muito inteligentes. Olha, resolveram tudo. É sim. Eles emprestam dinheiro ao governo e aos bancos. E nós pagamos. Hein? Que os pariu. Vamos despedir, meu Fredo, desejando que Deus te fade bem, porque por aqui, meu filho, com o governo que agora entrou, que nos manda emigrar, também já estamos todos muito bem fadados. Beijinhos da tua mãe, Xandrina. Ai, agora vamos, Zé, beber esta pinga com malte e cebada, se faz desta pomada. Beleza. Beleza. fever. Ah, ah, ah. Música 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 Música